Estes são Maximilian Mário Bernardini e Lucindo Mário Bernardini Jr. Ou simplesmente Maxi Jr. para os mais íntimos. Desde o berço, estes dois irmãos sempre se mostraram bastante diferentes. Mas mesmo assim, isso nunca impediu que eles se dessem muito bem e se tornassem também melhores amigos. Max sempre foi mais sério e pragmático. Ele adora fazer palavras cruzadas no seu tempo livre e hoje assumiu a rede de lojas de roupas da sua família, que começou lá atrás com uma pequena alfaiataria criada pelo seu avô. Atualmente, a rede conta com outros três endereços na cidade e se tudo correr bem, a primeira loja na cidade vizinha abre ainda este ano. Mas esses não são os únicos empreendimentos da família. Apesar de ter sido convidado para assumir uma das lojas, Júnior, o irmão mais novo de Max, decidiu seguir um caminho diferente. Abrir o seu próprio restaurante. A Fantástica Cozinha de Júnior. Júnior, meu querido. E aí, como estão os preparativos para a grande abertura? Olha, tenho certeza que os nossos finados avós estão orgulhosos do seu empreendimento. Viu, irmãozinho? Quase, mano. Eu sabia que ia dar trabalho quando decidi abrir meu próprio negócio. Mas não sabia que seria osso desse jeito. Não precisa se preocupar. O talento corre nas suas veias. Além disso, se precisar de auxílio, você sabe que pode contar com a voz da experiência. Valeu mesmo. Aliás, eu estava pensando aqui. Dava para já pensar em vender pela internet, né? Acho que ia ajudar a bombar aqui. De repente, você pode até fazer o mesmo com a loja, não acha? Não há razão para se preocupar. O nosso avô começou e construiu a nossa rede do zero em um tempo que isso nem existia. Ele nunca precisou de internet. Onde eu acho esse trem? Você também não vai precisar. Agora, no começo, você precisa se concentrar aqui. Pode confiar no seu irmão que tudo vai dar certo. Será que essa estratégia de não usar o online para vender vai dar certo? Vamos avançar alguns meses e ver no que isso vai dar. Poxa, mano, a abertura foi bem legal. Mas agora já se passaram uns meses e está meio parado o movimento. Acho que passou o fator novidade, sabe? Está complicado. Pior que talvez não seja só isso. Nós também estamos com dificuldades aqui na loja. Talvez estejamos em um momento ruim. Aquela sua sugestão de vender pela internet. Olha, pode não ser má ideia, mas eu não sei nem por onde começar. O labirinto está no portal das trevas. E para encontrá-lo, terão primeiro que se perder. Quem disse isso? Opa, quer dizer, essa jornada não precisa ser difícil. Vejo que vocês dois parecem perdidos. Está tudo bem? Acabei ouvindo a conversa de vocês e acredito que posso guiá-los nessa jornada. O pessoal lá da V4, onde eu trabalho, me chama de mestre. Mas deixa eu mostrar algo para vocês. Antes de tudo, não adianta nada se vocês não tiverem o controle do seu processo de vendas e não tiverem os indicadores certos. A primeira fase nós chamamos de V1. E todos precisam passar por ela. Tanto os novatos quanto os veteranos. Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa buscar todas as informações que a gente quer. Essa coleta de dados e indicadores é muito importante para a próxima fase. Afinal, antes de decidir os próximos passos na sua jornada, é importante saber qual direção deve ser seguida. Agora que vocês aprenderam mais sobre o seu próprio processo, é hora de usar as informações que vocês conseguiram e testar esses indicadores para maturar e ver o que faz mais sentido para o negócio de cada um. Agora estou pronto. Calma. Como eu estava falando, é importante entender neste momento o que faz e o que não faz sentido para você. Mas também não precisa ter medo, porque logo o melhor caminho aparece. Uma vez que já descobrimos os indicadores que mostram como vender pela internet e já maturamos todos eles, é hora de escalar o investimento para acelerar o crescimento. Dessa forma, investindo mais em mídia, podemos dar um upgrade nos negócios e passar a buscar resultados ainda melhores e mais interessantes. Agora na V3, é hora de expandir e aumentar a escala. Isso porque já temos dados consistentes para trilhar um caminho mais seguro e fazer com que esse investimento tenha um retorno mais garantido. Com o crescimento, é claro, também aumentam custos e necessidades. A última fase é o momento de investir para sustentar tudo isso, com mais pessoal qualificado, por exemplo. E o melhor, tendo conhecimento para poder investir com segurança. Finalmente, vocês estão prontos para controlar o resultado do negócio, sem depender mais dos fatores externos. Agora sim, vocês têm o controle do jogo. Falando em fases, as etapas que esses dois irmãos tiveram que passar antes de chegar aqui são as mesmas para todos os tipos de negócios. valendo tanto para quem está começando agora, como para quem já tem presença estabelecida no mercado. Essa é uma das várias lições que nós desenvolvemos na V4. E o resultado desse processo? Bem, você pode conferir. Faça ou não faça, não existe tentar. Opa! Não tinha te visto aí? Fiquei tão empolgado com a história dos irmãos que esqueci de trazer uma solução especialmente para você. Se você tiver dificuldades na sua jornada, saiba que a resposta está aqui. Calma, não é tão enigmático assim. É que meu cartão está aqui no bolso em algum lugar. Conte com a V4 para desvendar todos os mistérios na sua trajetória e vender mais pela internet. Além de todas essas fases do processo de marketing digital que nós desenvolvemos e aprendemos a superar, também já mapeamos muitas outras soluções e desafios para ajudar o seu negócio. Sem fórmulas ou receitas secretas. Nosso negócio é vender o seu. Fala com a gente!